Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia, amanhã do dia 10 de abril, um domingo, domingo abençoado, a gente tá aqui na parte externa do nosso barraco, pra dizer pra vocês o seguinte, a partir de amanhã, segunda-feira, esse espaço, esse horário, será ocupado pelo grande jornalista, o expoente da comunicação, um grande cidadão, Gilberto Júnior, nosso amigo jornalista. Agora, enquanto vocês vão vendo os nossos parceiros, eu vou explicar o motivo pra vocês, tá bom? Então, vocês vão conferindo aí quem soma com a gente desse trabalho, enquanto isso, eu quero dizer pra vocês o seguinte, eu fiz várias viagens pra Terezinha recentemente, né, até porque eu gosto daquela terra, que é a terra onde eu nasci, e claro, a viagem era dando uma checada na máquina, vendo a estrutura corpórea, ver como é que ela tá, meu amigo Francival, Adelor Ivan, e graças a Deus, tá tudo em ordem, né, a matemática é biológica, os números, as taxas estão todos mais do que em dia, graças a Deus. Mas, a questão da visão, né, o globo ocular, os olhos, mais precisamente, né, tem o que o médico chama de piterígio, não é assim, não importa o nome, importa a solução, né, e precisa ser retirado, é uma faxina nos olhos, é uma limpeza, é uma... Seria cômico, né, seria irônico, aliás, né, o que falta no corpo, tem nos olhos, que é carne, né, perdoe aí a brincadeira, meu amigo Francais Ramos, mas é essa a realidade, né, quem convive comigo mais próximo, percebe que realmente tem uma vermelhidão nos meus olhos, uma carne e umas coisas, e numa consulta com o oftalmologista, ele disse que é necessário retirar para que a gente fique vendo melhor, meu amigo Alonso Besorão e meu amigo Lama Pimentel. Então, nós estaremos amanhã em Teresina, vamos começar... Já fizemos alguns exames, daí vamos fazer outros, para que o médico marque a data da retirada, mas para que não houvesse atropelo de última hora, tive ontem no Garoto Parque Hotel, conversando com o meu amigo Gilberto Júnior, acertando os últimos detalhes, de maneira que, a partir de amanhã, meu amigo Alonso Besorão, minha amiga Alzira, neste horário, diariamente, vai estar o nosso grande comunicador Gilberto Júnior. Para o JC, é uma honra enorme ter o Gilberto nesse compromisso. Confesso que fiquei até receoso de chamar pela grandeza do trabalho dele, em relação ao nosso, mas ele, maior do que o seu trabalho, é a sua humildade, e aceitou, de bom grado, ficar com a gente aqui nesse período. Então, aos nossos parceiros aí, MR Esportes, nosso parceiro também, Pereira Autopeças, e Rastrek, a turma boa que soma com a gente, o Pissarra Lubrificantes, SS Supersórios, Brambi Bijanda, Tabacaria, e queimar meu parceiro, a LVF Radice, e tanta gente aqui, graças a Deus, né? Bom, essa turma boa, InfoCell, Carlito, somando também com a gente, eu comunico a vocês, nesse momento, que nós seremos substituídos por um tempo ainda não determinado, pelo nosso grande comunicador, o grande cidadão, o homem que consegue tornar invisíveis os defeitos que possui Gilberto Júnior. Então, minha amiga Maria de Socorro, muito obrigado a você que nos acompanha diariamente, vou retirar aqui os parceiros só para a gente encerrar, dizendo que já estou com uma saudade danada de vocês, viu? Minha amiga Raquel. Então, a gente, a partir de amanhã, nesse horário, vai estar o Gilberto Júnior, a gente retorna ainda não sei quando, né? Vou dar uma, vou retirar umas coisinhas que estão aqui sobrando, para ver melhor a nossa cidade. A gente retorna em breve, vamos encerrando por aqui. E a dona Márcia está saindo aí, né? Em breve a gente volta, tá bom, gente? E vai ficar no JC. Dona Márcia Mendes, que já está aqui com a gente, não aparece nunca, mas está todos os dias, todas as horas, na verdade. Minha esposa, o nosso grande comunicador esportivo Carlos Irã, e agora nosso Gilberto Júnior. E em breve, mais novidades dessa parceria Gilberto e Temísticos. Pode aguardar, porque vocês merecem. Em breve, muitas novidades, tá bom? Não serão só os ódios renovados que teremos como novidade, não. Encerrando por aqui, mais do que nunca, pedindo a Deus que abençoe esse nosso domingo. Apesar de ser uma cirurgia simples, mas é sempre uma cirurgia. Pedir a Deus proteção nesse momento. e que, logo, logo, estejamos mais uma vez aqui para essa emissão mais do que agradável, que é conversar com vocês todas as manhãs. Eu espero que, depois de se encantarem com o Gilberto, vocês me aceitem de volta, né? Encerrar, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal Jc24 Horas com você. E aí E aí